O ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou com executivos de um dos maiores bancos privados do país neste fim de semana. Na pauta, a recuperação da economia brasileira após a crise provocada pelo coronavírus. Guedes lembrou medidas tomadas pelo governo para diminuir gastos, como a reforma da Previdência e a redução da taxa de juros. E defendeu o veto à proposta aprovada pelo Congresso Nacional de aumento para servidores públicos em 2019 e 2020. No momento em que milhões de brasileiros estão perdendo emprego, as empresas estão quebrando, estamos sendo atingidos por essa turbulência, nós estamos pedindo uma contribuição. Estamos pedindo que não peçam aumentos, que sejam suspensos apenas os aumentos. O ministro destacou que o Brasil tomou medidas rápidas para enfrentamento da pandemia, com socorro aos mais vulneráveis e apoio às empresas para manutenção de empregos. E se mostrou confiante na capacidade da economia brasileira de se recuperar sem a necessidade de comprometer o Estado com investimentos públicos. O único país do G20 que está aumentando as exportações é o Brasil. Agora que o setor industrial entrou em colapso e interrompeu as cadeias de pagamento, o que aconteceu com o Brasil? Foi o único país que, nesse quadrimestre, exportou praticamente a mesma coisa do que no primeiro quadrimestre do ano passado. Foi o único país que manteve os fluxos de comércio. Então, eu só posso estar otimista com o futuro do Brasil.